E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago para vocês mais um Game News aqui no canal. E olha aí mano o nome do game, On-Put-Man Road to Hero 2.0. É isso mesmo galera, o novo game aí que você vai estar conhecendo juntamente comigo aqui neste vídeo. E o lançamento dele galera foi dia 29 de junho, só que eu vim conhecer o game agora, certo? E estou trazendo aqui para vocês mano e quero saber aí se vocês estão jogando este game. Está jogando? Deixa aí nos comentários. Vamos começar aqui galera, uma conta nova, certo? Mano, tem diversos, diversos, diversos servidores aqui novo. E no início mano, recomendo você estar entrando no mais recente servidor. No caso aqui o mais novo é o 69, eu estava jogando aqui no 66. O mais novo é o 69, certo? Então como este aqui é um vídeo de primeiras impressões, a gente vai estar entrando nesse 69. E é realmente nesse servidor que eu vou manter a minha conta. Certo família? Então eu convido para vocês. Lembrando que neste vídeo aqui eu vou estar disponibilizando para vocês vários códigos aí mano. Vários cupons para poder você estar resgatando aí várias invocações. E também galera, mil diamantes. Então acompanha o vídeo até o final que a gente vai estar resgatando esses cupons. Beleza? Mas antes de tudo mano, te convido aí se você ainda não é inscrito no canal. Se você curte esse game, se você quer receber dicas, novidades e muito mais sobre o game. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o teu comentário. Quero mais vídeos sobre este jogo. E deixa o teu like como apoio aí, porque o teu like é importante para eu saber se você gostou do vídeo ou não. Então tamo junto. Olha aí. Galera, lembrando que este game ele está totalmente em português, certo? É da Oasis Gaming aí. E ela sempre traz games em português, né mano? Ela até desenvolveu aí um jogo que eu já trouxe aqui no canal, que foi o Bleach Immortal Soul. Olha aí. Vamos lá. É galera. Vocês lembram aí do jogo que eu trouxe aqui para o canal, que foi o Koffi. Koffi Batalha Final, que ele é de turno. É do mesmo estilo, mano. E também do mesmo estilo aí do Bleach Immortal Soul. Certo? O game é nessa pegada aí. Então vamos lá. Pronto, Cavaleiro Sem Licença. Fazer o primeiro ataque. Selecionar ele. A formação está aqui, certo? Aqui é onde você vai adicionar os seus lutadores. Mano, parece esse Grie Cascudo, mano. Já foi. De início, galera, o game é bem tranquilo para poder você estar completando o tutorial, certo? Porque aqui é o tutorial básico. Mas conforme você vai avançando, as missões vai ficando mais complicado, vai ficando mais difícil. Lembrando que esse daqui é um game muito favorável para quem é free to play, assim como eu. Então, pode jogar o game sem medo nenhum, porque ele é muito favorável para você que é free to play. Olha o dano em área dela. Arrebentou, cara. Pronto. Vocês viram ali, já ganhamos 10 diamantes. Aqui, galera, você vai completando suas missões, você vai ganhando bastante diamante, mano. O jogo, ele é muito generoso, muito generoso mesmo. Ó, já estamos fazendo as nossas retiradas aqui. Ó, já ganhei aí, ó, mais um personagem, Snipe. Pronto. Vou estar voltando aqui agora. Tem que completar o tutorial, né, mano? O tutorial é, ó, ele é de elemento raro, certo? Aqui você vai conseguir elevar, certo? O nível dos seus personagens, ó. Show. Aqui são os equipamentos. Fazer outro ataque. Ataque. Show. Vamos adicionar ali na nossa formação. Botar ele pra frente. Pronto. Eu fiquei sabendo, galera, que o Snake, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Como eu tô conhecendo esse game agora também. Então, tem muito ainda que aprender sobre esse jogo, mano. Mas que eu tô muito... Eu tô gostando muito do game. Eu estou, realmente. Pretendo muito trazer mais conteúdo desse game aqui no canal. Se vocês desejarem, né, mano? E se vocês apoiarem. E o gráfico do jogo tá muito bom, mano. Eu gostei do gráfico do game. Muito bom. A animação em si. Show de bola. Pronto. Já completamos aqui. Mais uma missão. Essa parte aqui, galera, ó. Você pode deixar aqui, mano. No modo offline. Que ele vai aqui farmando, mano, ó. Ele vai aqui dando... Batendo nos caras aí na rua. E vai... Farmando aqui. E aqui na bolsa... Quando você clica aqui na bolsa, aqui tem... Aqui tem o dinheiro, certo? Aqui vai ter experiência, né? O XP. E aqui também vai ter experiência... A poção de experiência pra poder você elevar o nível dos seus personagens. Então aqui você vai estar ganhando bastante disso. Já foi pro nível 4 aqui. Cada nível que você sobe, você ganha diamante. Certo? Show de bola, né, família? Agora aqui, família. Tem os personagens, certo? Aqui é onde ficam os personagens. Se eu colocar aqui, ó. Cada um personagem tem o seu atributo e o seu elemento. Beleza? Vamos ver. Eu quero que apareça todos. Vamos aqui no álbum. No codex. E aqui já está todos os personagens. Vamos botar... Pra aparecer todos. Pronto. Agora tá todos. Cada personagem, galera, tem o seu elemento. Vamos lá pra mim falar pra vocês. Esse daqui, ó. Certo? Olha aqui. Ele é de elemento mecânico, ó. O elemento dele é um tipo de elemento mecânico. E a vantagem dele é em cima desse elemento e desse daqui. Vamos estar falando sobre os outros. Tem esse elemento aqui, que é o elemento armado, certo? Esse aqui é o tipo de elemento armado. Esse aqui é o elemento desarmado, certo? Esse aqui é desarmado. E esse daqui é o psíquico, certo, família? Esse é o psíquico. Então, família, é isso, mano. Cada personagem tem o seu tipo de elemento. Já esse daqui já é um lenda, né, mano? Esse daqui é o top dos tops, mano. Esse daqui é o lenda. E se você reparar aqui, só tem ele no momento, ó. Só tem ele no momento. Top, né, galera? Cada personagem. E o bom, mano, do jogo está totalmente traduzido. É que facilita você entender sobre o personagem, mano, ó. Se você clicar aqui, você vai ver que ele é de... Perfil. Agilidade de personagem com atributos de ataque mais fortes, ó. Apetitão principal. Dano no explosivo. Apetitão secundária. Buff. Então, aqui dá pra poder você... Aqui é o seu PV. Aqui é o seu ataque. E aqui é a sua defesa. E aqui está as habilidades de cada lutador, mano. Ó, você consegue saber aqui quais os atributos de cada habilidade, certo? Por exemplo, esse daqui. Ele ataca o inimigo à frente, causando 300% a mais de... 300% do ataque de dano, certo? Ele consegue causar 300% de dano. Quando é nível 2, ele causa 320%. E quando é nível 3, ele causa aqui... É... Causa... Caso a vida do alvo esteja a parte... Cada personagem só tem os seus equipamentos, certo? Seus equipamentos. Pra você deixarem eles ainda mais fortes. Certo? Como eu já mostrei aí pros personagens pra vocês... Vamos seguindo aqui... Com... O nosso game. Pra gente desbloquear o gacha do jogo. Desbloqueando o gacha do jogo, a gente já usa os nossos cupons. Pra poder a gente já estar fazendo nosso recrutamento. De personagens. Agora já era. Ah, agora já era. Tchau. Mano, eu gosto... Olha, ganhei mais um personagem novo. Eu gosto do jogo desse estilo, mano. Eu gosto. Principalmente que é um jogo de um anime bem conhecido, né, mano? De um anime bem conhecido. E isso é muito bom. As empresas entenderam que jogos de anime pra dispositivos androides ou iOS... Mano, é topzera. A galera gosta. A galera baixa. E a galera curte demais, mano. Jogo de anime, né? Caraca, esse time aí tá bem mais forte, né, galera? Mano, o bom desse jogo também, família... É que você não precisa ter medo de evoluir os seus personagens, certo? Então você pode evoluir sem medo. Sem medo de perder os recursos. Por quê? Porque quando você não quiser mais utilizar aquele personagem... Se você quiser os seus recursos que você investiu nele de volta... Você consegue pegar de volta aqueles recursos que você gastou nele, certo? Fui derrotado aqui. Vou ter que melhorar os meus personagens. Entendeu? Vou tirar aqui. Pronto. Agora vamos fazer a melhoria do nosso personagem. É levar. Então não precisa você ter medo, não, mano. Pode evoluir os seus personagens sem medo nenhum. Porque você consegue pegar os recursos que você tá investindo nele de volta. Pronto. Fazer a melhoria de todos. Deixa eu equipar aqui. Fazer a melhoria desse também. Pronto. Agora a gente consegue passar. Vamos lá novamente na nossa missão. Como vocês viram aí, mano. Conforme você vai avançando o modo história do jogo... Vai ficando ainda mais difícil você conseguir passar. Mas agora dá tranquilo. Aqui, galera, é um jogo bem favorável, bem fácil de você fazer as missões diárias, certo? Não se preocupe se você tem pouco tempo aí, mano. Vai ser tranquilo porque você consegue rapidamente concluir as missões diárias, concluir as missões exigidas todos os dias. É aquele estilo de jogo, mano. Pra aquela pessoa que tem pouco tempo, mano. Ah, mano. Eu tenho pouco tempo pra jogar certo tipo de jogo. Esse daqui é um jogo perfeito pra poder você iniciar... E começar a jogar, mano. E além de ser um jogo muito divertido e bonito, né? Pra quem gosta do jogo do estilo e do gênero. Concluímos aqui. Vemos mais diamantes. Vamos pular aqui pra não demorar muito pra o nosso vídeo não ficar tão longo. Aqui as missões, ó. Aqui você tem bastante recompensa pra poder você estar resgatando, mano. Tanto diária quanto semanal. Quanto essa outra. Ó. Se você olhar aqui, ó. Aqui você tem 100 diamantes. E aqui você tem... Um... Um recrutamento avançado. E aqui são as recompensas semanais, ó. Cada recompensa é uma melhor do que a outra. Olha isso aqui, ó. 400 diamantes. E ainda mais 3 recrutamentos avançados. Aqui eu já ganhei mais de 200 diamantes. Viram, ó. Mais de 200, ó. Isso é bom demais, ó. Porção de XP pra melhoria de lutador. Então é um jogo bem favorável, mano. Bem favorável mesmo. Vamos. Vou pular. Pronto. Já conseguimos ali desbloquear o patrulhamento. Vamos aqui. Adiante. Pronto. Cidade. Olha aqui, galera. Tem muito conteúdo, mano. Pra gente trazer pro canal. Olha isso, ó. Como é top. Chegamos aqui no recrutamento. Na parte que eu queria, ó. Fazer o recrutar. Olha só. Ah, mano. Ele é bom, cara. A gente consegue pegar ele, galera. No segundo dia de login, certo? No segundo dia de login, a gente consegue pegar ele também. Beleza? Pronto. Olha aqui pra gente fazer o recrutamento. Promoção. Pronto. Agora, galera, a gente vai poder estar resgatando nossos códigos. Vamos aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Nas informações do jogador. E você vai aqui no código de troca. E agora eu vou estar dizendo aí os códigos pra você estar digitando. E também vou estar deixando esses códigos na descrição pra estar facilitando pra todos vocês. Certo, ó. Você vai inserir aqui o seguinte código. Esse daqui, ó. Certo? E vai confirmar. E aí você vai ganhar 10 recrutamentos avançados. Certo, família? E agora vamos lá de novo. Deixa eu pegar outro código aqui. E você vai estar digitando isso daqui. Lembrando que os créditos desses códigos aqui vai para o meu amigo Sales RJ do Hora Game Gold Guns. Dá uma passadinha lá. O link do canal dele está na descrição. E ele também está fazendo vários conteúdos deste game aqui. E é bom você dar uma conferida, mano. Olha aí. Mais um cupom. Com mais 10 invocações avançadas. Aí é top demais, mano. Vamos pra mais um cupom. Vamos ver. Vamos ver. Mais 10 invocações. Caraca, mano. A nossa conta vai ficar muito top. E esse? Mil diamantes. Ô, louco, velho. Aí é bom demais, né, família? Aí é bom demais, cara. Cara, cupons é a melhor parte do jogo, mano. Mais 10 invocações. Que top. E mais 10 invocações. Top demais. Agora a nossa conta vai ficar show de bola, mano. Primeira vez grátis. Cadê? Quero fazer o recrutamento. Adiante. Isso aqui é o quê? Obtenha horas de ganho. 120 mais de patrulha. Não inclui experiência de jogador. Ah. Isso aqui é pra você deixar patrulhando aqui, né, mano? Pra você deixar patrulhando. Aí é top. Vamos aqui na cidade. E vamos aqui no recrutamento. Pronto, galera. Personagem Elite na... Na certa. No primeiro recrutamento de 10. Olha só. Vamos lá. É grutamento de 10 aqui. Vamos torcer pra ver coisa boa. Olha ali, mano. Ficou 2 roxo, cara. 2. Vem coisa boa por aí, hein, família? Vem coisa boa por aí, hein? Vamos ver aqui. Caraca, mano. O Underlord, mano. Será que ele é bom, mano? Aqui você já consegue ver suas habilidades, cara. Como é o primeiro contato que eu tô tendo com esse game, cara? Aí eu tô... Olha o outro. Outro personagem, hein? Vamos virar todos agora. Dragão subterrâneo. Cabeça de martelo. Pronto. Fizemos aí o nosso recrutamento. Já pegamos dois personagens aqui. Top demais. E vamos fazer o novo recrutamento aí. Esse daqui flopou, mano. Esse daqui não veio nada de bom pelo que eu tô vendo. Pronto. Vamos pra mais um recrutamento. Flopou novamente. Vamos pra mais um. Esse recrutamento grátis foi top demais. Olha, brilhou um ali, hein? O que será que vem aqui, mano? Pra nós. Olha aí, ó. Mais um. E esse é Pissi... Cadê, mano? Esse é Pissi... Pissi... Ah, mano. Esse nome é meio complicado. A minha língua chega e enrola, cara. Mais um, é? Ainda dá pra fazer mais um, mano. Caraca, mano. Quantas invocações gratuitas, velho. A gente ganhou, mano. Isso é bom demais, cara. Agora já foi, família. Agora a gente já conseguiu fazer o recrutamento de todos. Recrutamento de todos. Sempre faça recrutamento de 10, certo, família? Não faz recrutamento de 1 em 1 porque você gasta mais. Então, galera. Você vai estar fazendo o seguinte. Você vai estar indo aqui, ó. Em personagens, certo? Você vai estar indo aqui em álbum. E aí, família. Você vai estar indo aqui em cada personagem desse que a gente fez o recrutamento lá e que a gente conseguiu adquirir. Tem aqui, ó. 100 diamantes de cada um pra poder você estar obtendo, mano. Olha isso. Que top, cara. E a gente já consegue fazer mais invocações com isso, né, mano? Top. Vamos obtendo aí, ó. Todos. Vamos obtendo aqui, ó. Tem mais um aqui. Cabeça de martelo. Cada um, mano, que você conseguiu recrutar novo. Você consegue aí estar pegando esses 100 diamantes. Isso é muito top. A Lili é muito boa, cara. A Lili. Esses aqui não tem, não, né? Pronto. Já conseguimos adquirir mais, ó. Mais diamante. Já dá pra gente fazer mais um recrutamento. Vamos aqui em recrutar. E, ó. Já dá pra gente fazer mais um recrutamento de 10 aí. Flopou, velho. Flopou de novo, mano. Rapaz. Beleza. Show de bola, mano. Viram aí? Recompensa ali de recrutamento quando a gente completa. E é isso, família. Vou trazer mais conteúdo do game aqui. Se vocês desejarem, mano. Deixa o teu like aí. Deixa o comentário se você quer mais vídeos sobre esse jogo aqui. no canal. O jogo tá incrível. Tem muito, tem muito aqui, mano. Conteúdo pra gente estar desbloqueando. E tem bastante vídeo pra mim trazer pra vocês, mano. Sobre esse jogo aqui no canal. Então, muito obrigado aí, galera, por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado por você se inscrever aqui no canal. E muito obrigado por deixar o teu like aí. Isso é muito importante. E contribui bastante com o meu trabalho. Tomo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Eita. Os cupons estão aí na descrição, beleza? Na descrição e também nos comentários. Vamos junto. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Eita. Eita. Legenda por Sônia Ruberti